Bom dia, bom dia, bom dia! Pintadeiros do Amapá, Babá e Bagaçá, GPN. Uma armadinha aqui no coração, chegamos agora para os bares de chuva. Panorama da armada aí, ó. Panorama da armada, o parceiro Garguinha do Melody e um monte delas, os terríveis. O Leite foi para o outro lado, o carro pregou para ali. Mas ele, o Romarinho socorreu ele. Nós estamos por aqui, rapaziada, hoje é... Cadê o monge? Cadê tu, monge? Hoje é 5, calma, monge, que tu vai brigar. Hoje é 5 de março de 2022, a Senna é liberdade, rapaziada. Boa sorte para nós, boa sorte para todos aí que vão armar. Valeu!